Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com o amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com o amor. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na mão de Cristo. Em Jesus Cristo justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso Espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes peguei e não fui fiel. Penseamentos e palavras, atitudes ou missões, ou minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a vida, Senhor, piedade, tem piedade, ó Senhor, piedade, ó Senhor. Peço a vida, em Maria, nossa mãe, e a nós, meus irmãos, o que nos convir. A Deus, Pai, que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, o seu amor. Tão grande culpa, tão grande culpa, tão grande culpa. Vamos lá, gente. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos teus amados. Glória a Deus. Após novo Deus celeste, os que foram liberta-nos. Glória a Deus. Lá nos céus, paz aos teus amados. Glória a Deus, lá nos céus e paz aos céus. Amém. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao Vosso nome, Vossos dons agradecemos. Glória a Deus, lá nos céus e paz aos céus. Amém. Glória a Deus, lá nos céus e paz aos céus. Amém. Oremos, ó Deus, que o Vosso povo sempre exulte pela Sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora, com alegria, a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitado, o santo, o justo, o autor da vida e nosso eterno defensor. Junto ao Pai, convida-nos a ouvir e guardar a Sua palavra, fonte de paz e de perdão. Amém. Leitura dos ácidos apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, o Deus de nosso santo embaçado, glorificou o seu cérebro de Jesus. Vós entregastes e o rejeitastes, diante de Pilatos que estava decidido assaltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, impediste a libertação para um assassino. Vós mandaste ao autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e disse, nós somos testemunhas e agora, meus irmãos, eu sei que vocês agitem por ignorância, assim como o chefe. Deus, porém, cumpriu desse medo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas. que o seu Cristo haveria de sofrer, arrepender-nos, portanto, e converter-nos, para que vossos pecados sejam perdoados palavras. Graças a Deus. Sobre nós fazerem brilhar o esplendor, o esplendor de vossa paz. Quando eu chamo, respondei, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós fazerem brilhar o esplendor, o esplendor de vossa paz. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu cérebro e que o Senhor me ouvirá quando nem faço a minha prece. Sobre nós fazerem brilhar o esplendor, o esplendor de vossa paz. Muitos há que se perguntam quem nos dá felicidade sobre nós fazerem brilhar o esplendor o esplendor, o esplendor de vossa paz. Eu, tranquilo, vou deitar e na paz logo adormenço, pois só nós, ó Senhor Deus, dá segurança a minha vida. Sobre nós fazerem brilhar o esplendor, o esplendor de vossa paz. Sobre nós fazerem brilhar o esplendor, o esplendor de vossa paz. Sobre nós fazerem brilhar o esplendor de vossa paz. O que é que Jesus quer dizer? Jesus Cristo, o juço, é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos É mentiroso em que a verdade não está dentro Naquele coré que guardou a sua palavra O amor de Deus é plenamente realizado Palavra do Senhor Graças a Deus Que a alegria Cristo ressurgiu Num evangelho ele vai matar E doemos nosso canto de doutor e ajudam a sua palavra Vamos salvar Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia conhecido Jesus ao partir o pão. Aí estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, por que estás preocupado? E por que tens dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim, verde. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, tem-lhes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salvos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito, Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as santas palavras do Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Podem sentar. Caros irmãos, caríssimas irmãs. Estamos, portanto, vivenciando neste domingo, terceiro domingo da Páscoa, a alegria do ressuscitar. Quem está com Cristo, está com tudo. Quem não está com Cristo, não está com nada. Essa é a verdade. Sabe por quê? Veja o que diz o salvo de hoje, que foi proclamado aqui e cantado pela nossa irmã. Especialmente no versículo 4. Diz o que lá? Diz a gente. O que está escrito aí? Vai não? Vem aí. Diz assim, ó. Eu, tranquilo, vou deitar-me e na paz, logo adormeço. Pois, atenção aqui atrás. Só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Repete isso? Só vós, Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Mais uma vez. Só vós, Senhor Deus, dais segurança à minha vida. O dinheiro seu dá segurança à sua vida? Não. Os, as riquezas deste mundo dão segurança à sua vida? Não. Por que não? Porque não adianta. Elas não têm poder. Elas não têm o poder de salvação. Só Jesus tem o poder para nos salvar. Os remédios, as vacinas. Dão segurança à nossa vida? Talvez preste a peça, Senhor. Só pra cá. Mas a segurança verdadeira não está. Nem nos médicos. Nem nos remédios. Nem nas vacinas. Nem nas máscaras. Nem no álcool gelo. Nem nada, nada, nada. Dão segurança à nossa vida. Por quê? Só em Cristo Jesus. Só Cristo Jesus. Ressuscitado. Vivo e verdadeiro. Dá segurança a nossas vidas. Só dele nós podemos viver em segurança. Se Jesus retirar a sua mão, o seu favor, a sua graça sobre nós, nós com certeza veremos. Por isso que a igreja insistiu, que nós possamos fazer a nossa Páscoa. O que é fazer a nossa Páscoa? Nós morremos para o pecado, para as coisas velhas e em Cristo ressuscitado, vivenciarmos já, a partir de agora, a nova vida. Sejamos homens novos, mulheres novas, crianças novas, jovens novos, mortos para o pecado e vivos para Deus. Que nós coloquemos a nossa confiança total em Deus. Porque só Ele é a nossa segurança. Como é bom a gente, a gente ir para de noite, dormir para a nossa cama, né? Nossa rede. E dormir em paz. Aconchegados ao coração de Cristo. Aconchegados ao coração de Deus. Colocavamos a nossa confiança plena, total, em nosso querido Jesus ressuscitado. Que tem perda de nós. Que tem compaixão de nós. Que Ele prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nos dá a sua paz. Nos dá o seu Espírito. Nos dá a alegria da sua presença, do povo espiritual em nossos corações. E viveu-nos como ressuscitados já aqui nesta vida e depois plenamente na vida eterna, na eternidade. É só Jesus que dá essa segurança. Porque só Ele, Ele vencedor. Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu as doenças, as enfermidades, venceu o pecado, venceu tudo. Hoje Ele é vivo, glorioso. Vitorioso, venceu o Обí Kristi. Vitorioso, vitorioso. E nada mais batiste. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa vitória. Nele, nós temos a nossa vitória em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o vitorioso Ele é o ressuscitado Ele é o vivente Ele é o nosso Deus O Filho de Deus Que devia vir a esta terra Nos encher de paz e segurança Nele, com Ele e por Ele Olha a gente Era essa notícia boa Que os apóstolos Saíram a anunciar Por todo o universo Não são os poderes Deste mundo Os poderes deste mundo Não tem nenhum poder Que nos dá a verdadeira Alegria As alegrias deste mundo Não tem nenhum Poder Que nos dá a alegria verdadeira As ações deste mundo Não tem nenhum Poder Nos encher de graça e de paz Só Jesus Cristo Ressuscitado Misericordioso Amoroso Vencedor Triunfal Pode nos dar Esta verdadeira alegria Por isso Façam a paz Se confessem Se arrependam Dos seus pecados Façam da sua vida Uma oferenda agradável a Deus Lude para sermos cada vez mais Filhos de Deus Já somos filhos de Deus Pelo nosso batismo Passamos jus A este estado De filiação divina Caminhemos Caminhemos Nossa vida Imbuídos Dessa mentalidade Eu não sou filho deste mundo Eu sou filho de Deus Eu nasci de Deus Por que? Pela fé Jesus nos dá Esta grande graça De sermos chamados Filhos de Deus E nós o somos De fato De verdade Uma pequena frase Eu tranquilo Vou deitar E na paz Logo adormenço Pois só Vós Ó Senhor Deus Dá insegurança A minha Vida Gente Nós vivemos Num estado De insegurança Desta terra Quem pode dizer Que está seguro Nesta terra Não está seguro Pois sai por aí Acham que está seguro Está sujeito A acidez Está sujeito Aos vírus As bactérias As pessoas ruins As situações Está por aí E temos uma insegurança Tremenda Desta terra Uma hora Estamos com saúde Outra hora Estamos doentes Uma hora Temos riqueza Outra hora Temos pobreza As coisas deste mundo Não nos dão A segurança Que o céu Que o céu Deseja Temos Não é verdade Não é verdade Não tem sentido Ela tem a verdade E eu não tenho segurança Nesta terra Nós estamos Poupando Ou eu tenho dinheiro Na poupança Que beleza Se eu tenho dinheiro Na poupança Não estão em segurança Lá vem a inflação Lá vem É Os preços altos A gasolina aumenta Os caras Querem recalhar O dinheiro Vai Pinguando Pinguando É poupança Vai por Belenão Nenhuma segurança Nesta terra Nada deste mundo Vai nos dar A verdadeira segurança De Jesus Ressuscitado Só Jesus Cristo Vivo e vencedor Nos dê Desta felicidade Veja Novamente Aqui o sal No No 3 No 3 Diz assim Muitos Há que me perguntam Que se perguntam Que nos dá felicidade? Aí ele responde assim Sobre nós Fazendo ele O esplendor Da vossa paz Só Jesus Cristo Nos dá A verdadeira Felicidade Só Jesus Cristo Dá A verdadeira Felicidade Este mundo É passageiro É enganador Mas O mundo De Deus Deus de verdade O ressuscitado É que nos garante A verdadeira Felicidade Não são Dinheiro do banco Que vai nos dar A verdadeira Que vai nos dar Trazer na felicidade Não é o dinheiro Não é mesmo Ninguém pode servir A dois senhores O dinheiro Não vai trazer Felicidade Aquela felicidade Que só o céu Pode nos dar O dinheiro Não tem nada A ver com isso As vezes As leis Pagam o dinheiro Não tem nada Não tem nada A gente vai comprar A gente vai comprar A gente vai comprar o céu Não compra o céu Não compra a Deus É apenas Uma devolução Para Deus E Que já é Deus Entender A primeira coisa Que já é Jesus Jesus Ressuscitado Vivo e verdadeiro Quis ficar Para sempre Conosco É verdade Eu estarei convosco Todos os dias Na missa Na palavra programada Vivenciada Dos seus sacramentos 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 Ele está conosco Todos os dias Quando reunimos Em seu nome Ele está presente Ele prometeu Estar conosco Então Precisamos viver Com essa consciência Cristã Deus está No meio De nós E é Ele Que nos garante A verdadeira Felicidade Diz O irmão Que nos garante Olha Só Deus Te dá Felicidade Só Deus Te dá A segurança Que você precisa Por isso Confia nele Reza mais Ora mais Até que teu Espírito Seja Preenchido Desta certeza Desta verdade Desta alegria E aí você Possa viver Neste mundo Como um ressuscitado Morto por pecado E vindo Para Deus Essa é a postura Verdadeira Diante da vida Mostra o pecado E vivos Para nós Porque Ele está Continua E sempre estará Andando Vivo e verdadeiro No meio de nós Amém? Amém Vamos ficar de pé Creio em Deus Aceitado Donde há de vir E julgar os filhos Deus Deus nosso Pai Ouvi-nos Acompanhe-nos O vosso Santo Espírito Deus nosso Pai O vosso Santo Espírito 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 Fazer brilhar Sobre cada um de nós O esplendor O que vossa faça Para que sempre Presenteremos Na esperança Da Respeção E no amor Aos ensinamentos De Jesus Nós os rogamos Deus nosso Pai O vosso Santo Espírito Pelo nosso Brasil Pelo povo brasileiro Coloquemos também De nosso coração A Igreja de Jesus Cristo Uma Santa Católica Apostólica Coloquemos nossas vidas agora Nas mãos de Jesus Que Ele nos transforme Em Pessoas Mortas do pecado E vivas Para Deus Neste mundo E na eternidade Feliz Junto a Ele Aos seus anjos de santos Nós possamos Interferir Como eu estou dizendo Colaborar Com Deus Na caridade Na fé Na esperança E encher Este mundo Da verdadeira certeza Salva Liberta E redire O coração Do homem A vida Do ser humano Desta terra Rezemos ao Senhor Senhor nosso Deus Que sois amigo De todas as pessoas Acolhei as preces Que brotaram Do coração Dos nossos filhos e filhas Por Cristo Nosso Senhor Vido forte Amém Ófeto Bom dia irmão Bom dia irmão Bom dia Bom dia Terceiro do mesmo mês É o dia de devolver O nosso vício Eu vou rezar A oração E vocês me acompanham Em seguida A processão De costume Recebei Senhor A minha oferta Ela não é uma esmola Porque não sou estendida Não é apenas Uma contribuição Porque não precisais dela Não é o resto Que me sobra Que me Que vos ofereço Esta importância Senhor Representa A minha graçidão E o meu reconhecimento Pois se tenho algo É porque me dese Amém Amém Se você tem fé Fique de fé Se você tem mão Entre nessa procissão Se você tem fé Fique de fé Se você tem mão Entre nessa procissão Vamos Vamos irmãos Levante Caminho Com disposição Trazendo a sua oferta De amor Constantino Nosso Deus Nosso Deus É comunhão E abençoe Amém As oferta Da igreja De amor E na equissão Se você tem fé E que de pé Se você é Em mão Entre nessa procissão Se você tem fé E que de pé Se você é Em mão Entre nessa procissão Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor O Senhor esteja convosco, corações ao alto, temos graças ao Senhor nosso Deus O nosso dever e a nossa salvação Mas na verdade é justo e necessário, é nós entrei salvação, damos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que o Cristo, nossa Páscoa, foi imolado Ele continua a oferecer-se pela humanidade E junto de vós é nosso eterno intercessor Imolado, já não morre, imolado, vive eternamente Unidos a multidão dos regros santos, transbordando de alegria pascal Nós nos sacralamos, dizendo a uma só voz Santo, 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 Senhor Deus do Universo Céu e a terra proclam a vossa glória Osa nas alturas Bendito o que vem em nome do Senhor Osa nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, nestas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito A tudo que se torne a nós O ouro e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho E Senhor nosso Santificai, nós só teremos ao Senhor Estando com a ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comem Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Amém Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nove e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a nossa morte E promovamos a vossa ressurreição E de ser hoje Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição Do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E nos servir Recebei, ó Senhor, a nossa fé E nós nos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Passei de nós O só corpo e o só Espírito Lembrai-lhe, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco O nosso Piso, o Valdeci E todos os ministros Lembrai-lhe, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-lhe também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram Na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhe-lhe junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-lhe, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos Tente piedade Entre todos nós E dai-nos Participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram A vivos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concebemos o convívio dos eventos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz, Deus Pai, do poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra Toda a glória Agora e para sempre Amém Com amor e confiança Rezemos a oração Que Jesus nos ensinou Dizendo Pai nosso Que está nos céus Que está nos santos Que está nos santos Que seja o nosso nome Que é a voz O nosso reino Que seja a vida A nossa vontade Assim na terra Como o céu Com nós Que cada dia E a vida Que é o pai E as nossas ofensas Assim como nós Peguamos aqueles Que é o peito E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos De todos os males O pai E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado Protege-nos De todos os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos a vida Do Cristo Salvador Vosso reino Poder E a glória Senhor Jesus Cristo Disseste Seus Vossos apóstolos Eu vos deixo a paz E vos dou a minha paz Não olheis Nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Daí Segundo Vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai Espírito Santo A paz Que o Senhor Esteja sempre Convosto No nome de Cristo Nos ouvimos Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tente Viedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tente Viedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados Para a ceia Do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecador Senhor Eu não sou jeito De que fez E a morada Mas de uma só palavra E o Senhor Corpo de Cristo Nos guarda Para a vida eterna Amém Corpo de Cristo Corpo de Cristo Quem podia imaginar que aquela luz era só o começo de uma história de amor? Com quem tava com grande dor, tudo que se passou e jamais esperava, reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. A palavra de amor e o som de Sua voz atrasava os Seus corações. E diziam sem dúvida conosco, é tarde um dia divina. Quase sem esperança, partimos sem direção. Se abriam os nossos olhos, te reconhecemos ao parte do pão. Já não chore em Jerusalém, alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de Sua voz abrazava os Seus corações. Se abriam os seus corações. E diziam, Senhor, fica conosco. Se abriam os nossos corações. É tarde o dia divina, quase sem esperança, partimos sem direção. Se abriam os nossos corações. Mas ao redor da mesa, se abriam os nossos olhos. Te reconhecemos ao parte do pão. Já não chore em Jerusalém, alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Porém, Deus. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo. E concedei aos que renovaram os vossos sacramentos. A graça chega ao dia, a alegria da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, pide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 doito horas. Agradecemos aqueles e aquelas que puderam orientar a muito ruim e retiro para aqueles que terão treinados e para os padrinhos. Suspendemos as missas da sexta-feira da Novidade de São Francisco durante o mês de abril. Retornaremos em maio. No dia primeiro de maio, às oito horas, haverá missa na Igreja Madri, em honra a todos os trabalhadores. Obrigada. Pela alegria que reina em toda parte, na natureza tão cheia de escritório, no ar vestido, nas cores vivas, eu sinto a comunidade, a paz mais próximo. A Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia. Se eu levar o Cristo e a vida, o céu, o eterno, a aleluia. A Páscoa não é só hoje, não é só hoje, não é só hoje, a Páscoa é todo dia. Se eu levar o Cristo e a vida, tudo será o eterno, a aleluia. a Páscoa e a Páscoa não é só hoje, Obrigado.